Olá pessoal, vocês estão lembrados do caso da Elisabeth, aquela chancherense que precisa de uma cirurgia de 10 mil reais para voltar a trabalhar? Pois é, relembra um trechinho da reportagem que nós mostramos na semana passada. Por isso, eles pedem ajuda da comunidade, já que viver com esse problema está muito complicado. É ruim, né? Porque a gente se sente ruim, muito ruim mesmo. Desculpe, cada reportagem eu choro porque eu sempre trabalhei. Bom, e é justamente por isso que eu estou aqui na Ideal Veículos, porque a Ideal, que inclusive é parceira do nosso canal, vai ajudar a Elisabeth. É isso mesmo, Rafael? É isso mesmo, Éder. Nós da Ideal Veículos vamos abraçar essa causa e vamos ajudar a Elisabeth. Então, você também quer ajudar, vem até a Ideal Veículos, você que está adquirindo o seu veículo, vai destinando uma parte do valor para a cirurgia da Elisabeth. Bom, e se você é empresário, você que tem alguma empresa aí na região e quiser ajudar também, assim como está fazendo a Ideal Veículos, entre em contato com o nosso canal e, é claro, a gente vai conversar sobre como você pode contribuir com a Elisabeth, que precisa tanto dessa cirurgia que custa 10 mil reais. A gente vai continuar acompanhando esse caso e trazendo as informações aqui no canal Ideal. Um forte abraço!